Durante o evento Saúde Mental Importa, em celebração do Dia Internacional da Juventude, o secretário-geral das Nações Unidas apresentou sua convidada especial, Raquelina Langa, uma estudante moçambicana do ensino fundamental. Eu sou um secretário-geral das Nações Unidas. Eu estava muito curioso, eu queria saber, de sete, que o secretário agora é o oitavo, secretário-geral que passaram de lá, do secretário, porque não houve uma mulher, foi a minha dúvida. Entre outros temas, os dois discutiram a necessidade de se quebrar o ciclo de isolamento e silêncio enfrentado por aqueles que sofrem com alguma condição mental. Um dos cinco no mundo tem um tipo de saúde mental. Por oferecer uma atmosfera na escola, na família, na sociedade e no meio. Esses jovens devem ser cultivados e crescidas por ter uma saúde mental. Eu mesmo aprendi que um dia eu posso vir a compartilhar no meu país que a doença mental é muito grave e pode vir a ser um problema. Em vez de pensar em Moçambique, em vez de pensar apenas em África, pensar em Ásia, Europa, o Oeste, a América Latina e tentem de se tornar um cidadão global. centro de informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Obrigada. Obrigada.